Galera, chega! Chega! Agora é sério! Eu tô aqui no zoom 100%, fica tudo esquisitão, galera. Vou colocar aqui no zoom mais baixo, aqui ó. A gente tem que vir aqui em vídeo, vir aqui. Bora colocar no 79. Agora sim, ficou bem melhor. Aqui ó, quando você fica aqui, não fica daquele jeito, galera. Vocês estão vendo a diferença, né? Mas, no episódio de hoje, a gente vai pôr uma menina fã. Tudo bem, Eduardo. Eu vou fazer uma... Eu tô caçando meu vídeo. Nós vamos fazer uma cama, tá, pra tu? Pra tu ter uma boa noite de sono. Arriba! Arriba! Não sei o que era. Arriba, galera! Eu só tô falando arriba, mó aleatório. Galera, minha irmã está aqui falando e eu não quero que ela fale. Sabe da quantidade da casa? Era 388... Não, mãe, que era 388 minutos. Dardo, fiz uma cama pra tu. Pra tu? Pra mim, que é pra tu, velho. Então, velho. A gente fica por aqui. Ô, cara, eu já tenho um minuto de vídeo. Fast Ford. Agora, se me der licença, eu vou... Galera, eu vou voar aqui, ó. Eu vou entrar aqui e perder os índices. E estourar porque eu vou... Calma, tem índice de pedra aí no baú. Dorme. Beleza, mas eu vou craftar os meus aí fora. Dorme. E vou fazer... Galera, o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje é minerar. Então, vem. Eu até fiz algumas tochas. É porque a gente já minerou um pouquinho aqui em off, como eu disse. Jogamos um pouquinho em off. Sabe aquela minerada em off, cara? Pegamos o criativo. Tô brincando. Só que não. Galera, a gente é youtuber iniciante. Então, tipo assim... Eu nunca quero entrar no criativo. Eu quero o justo. Até eu vou mostrar ali... Galera, eu vou mostrar aqui que o cheat está desativado aqui, ó. Jogo. Aí, tu vem aqui, ó. Aqui bem embaixo tem ativar cheat. E ele está desativado. Então, né, galera? Não é provável eu ter usado o criativo. Porque quando tu usa, parece tipo o cheat ativado, alguma coisa. Mas... Peguei minhas pernas. Não. A gente não usou cheat, nem nada. Não. Sem chance. Mas, por enquanto, caso eu ache qualquer minério, alguma coisa interessante... Então, quer dizer que eu não estou surdo aí, não, né? Né? Uhum. Você está com o alfai ligado? Estou. Ah, tá. Então, ainda. Você pode ter ativado lá fora. Uhum. Eu vou botar fogo em tu. Eu vou botar fogo em tu. Se você não clicar aqui. Sério, eu estou gravando. Para. Não faz isso. Sério. Já estamos na 12. Não, bora na 12. Estamos na onde? Na 12, velho. Lembra que agora está falando que é a 12 no Minecraft? Falou lá? Falou. Procure na 12, não falou? Ah, mas, tipo assim, bem em cima da gente aqui. É só cavar três que a gente casa na 12. Você sabe, eu vou nessa... Ah, não, mano. Cascai, não, velho. Cascai, cascai. Eu vou desse lado. Galera, a gente vai fazer uma técnica inglesa. Ah, não. Cascai aqui também. Dardo, bora preparar a técnica? Eu preciso de tocha. Estou sem tocha. Dardo, bora preparar a técnica e a gente já... Mashi Grabix, galera. Headstone. Que bom. Que lixo de boys que eu fiz aqui agora. Galera, aqui estamos com a técnica feita. Ah, pessoal, eu vi essa técnica lá, acho que foi no canal Geleia Plays, eu acho. A gente vai dar os créditos aí pra ele, vai deixar no comentário. Eu não sei como deixar no comentário, mas o Tutor Games sabe. Na descrição? É. Nos comentários. Mas caso a gente ache algo de interessante, já voltamos. Ah, eu vou começar desse lado aqui, beleza? Aham. Quando aparecer algo de bom, a gente porta... Opa. Headstone. Nossa. Dardo, você pode ir lá em cima e passar uma picareta de ferro pra tu? Beleza. Que... Que senão vai dar... Nada errado, né? Como assim? Você tava com a espada na mão, mas tava com a mão. Não fala nada palavrão aí, tô gravando. Cara, essa fogueira é muito legal. Galera, a gente tá impressionado não só com o Nether, porque a gente sempre jogou na 1.2.8 e não tinha abelha, não tinha fogueira, não tinha golfinho. Então... Nunca foi tanta coisa assim, então, tipo, já pegar tanta atualização de uma vez só é uma coisa incrível pra gente. Então... Tudo beleza. A gente vai fazer aqui umas picaretaças, que as nossas tá se ferando. Cara, quem entendeu a piada aí é... É ninja. Dardo, pega aqui. Ferro. Tá se ferrando. Nossa. Ah, mas cara. O que? Eu vou morrer, velho. Calma, não tirei nem metade da minha vida ainda. Cadê? Eu preciso de ferro. Ah, você já fez pra mim? Uhum. Uhum. Então, galera, a gente já... Headstone. Head, 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 headstone. Achei. Achei também. Já tô aqui gravando. Pega mais tudo. Cara, tá muito legal essa mineração ali, mas ele não chegou nem longe ainda do lugar. E já tá aqui, tipo, fazendo essas maluquices aqui, né? Bota gravando seus vídeos pra ele postar seus vídeos. Uhum. Eu quero muito pra você gravar e postar. Eu quero participar de um tutorial aí. Que eu também. Totalmente? Como é que você participa? Uai, eu venho assim e falo... Cara, ele não é assim. Tipo assim, te ajudou não é? Beleza. Cara... Tá prestes a quebrar. Preciso. Que bom. Pra que isso? Foi pra baixar diamante. Esse aqui também não tá muito bom, não. Ai, que bom. Não, que bom. Não, que bom não. E pega. Headstone, headstone. Pega, 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 pega. Ah, um adpegou tudo. Tá, eu já vou virar pro outro túnel aqui. Não, também vou. Galera, eu e meu irmão aqui acabamos de virar pro outro túnel. Eu já tô ali voltando. A gente tem que ver se tem diamante, galera. Isso que é muito bom. Muito bom que a gente já pega muita pega pra fazer nossa bomb trap. Aham, bomb trap que ela lá vai ter... Vai ser melhor que a gente fez. A gente pode até fazer uma farm de creeper, né? Se dá. Porque farm de creeper precisa de boca. A gente usa pedregulho, né, cara? O cara, esse povo que pega muita pega, eu fico usando pedra, né? Ai, meu Deus. Mas daqui a pouco a gente já volta se achar. A minha também, que é muito chata. Quebra a espelha. Cara, eu tô gravando aqui. Eba, galera, eu tô aqui gravando. E a gente não achou nada de mais. Não, muitas coisas. Mas a gente vai... Vai em outro túnel, pessoal. É. E essa é a técnica pessoal. É, galera, a gente vai lá, vira quanto quer voltar e tal. Mas... Pra não ficar tão repetitivo, próximo episódio, o que a gente pode fazer com o seu game? Desconstruir a mob trap já? Não sei. Vamos fazer... Mas a gente tá muito ruim se eu conseguir. Mas é pedra só, então... E água só. A gente pode conseguir até alguns itens bons. Tipo... As pólvora, que a gente vai precisar de bastante pros projetos doido que a gente vai vir pela frente, né, cara? Vai que a gente... Vai que a gente quer imitar o Minas 13 e fazer uma... É ferro, ferro, ferro. Redstone atrás do ferro, mas é... Cara, mais daqui a pouco a gente volta se a gente achar algum minério interessante e tal, né? Galera, acabei de voltar aqui pro vídeo. Redstone. Redstone. Pra falar aqui... A gente... Eu vim aqui craftar mais careta de ferro pra nós dois. Então, vai ser meio que... É meio cansativo, galera. É meio cansativo aí. A gente tem que craftar um milhão de picareta de ferro. Vou craftar aqui o máximo que der de picareta de ferro, galera. Aqui já dá pra craftar mais uma picareta de ferro. Nair, tá vendo tanto de picareta de ferro que eu tô só craftando? Não. Eu já craftei aqui, galera. Deixa eu ver quantos que eu já craftei. Um milhão. Três. Três. Eu vou dar duas pra ele e já voltamos pro vídeo. Galera, a gente achou diamante. Galera, a gente achou diamante. Aleluia. É um, dois. Um, dois, três, quatro. Três, quatro diamantes. Calma. Caça mais aí, galera. Tá aqui pra baixo. Não tem nada. Calma aí. Cara, muito bom. Mas galera, o vídeo foi esse. Eu espero que não. Mas vem aqui, oi. Traz os diamantes pra você, oi. Verdade. Eu tenho que ir até você. Galera, eu vou lá pra ele. Galera, dá pra fazer uma picareta de diamante pra cada um de nós? Porque ele achou seis diamantes. No próximo episódio a gente podia pegar obsidipo aí pra buscar na habilidade. Cara, eu não imaginava que já ia, tipo assim, pegar uma picareta de diamante logo no seguinte episódio. Eu pego três, você pega três, então. Beleza, então. Galera, eu tô indo aí vocês. Oh, tu tá onde? Tu tá? Oh! Sai outro túnel. Vai. Que que é isso, Macara? Tá aqui, ó. Você vem. Na verdade, tá pra o pé. Galera. Que preguiça. Não, é que eu não vi. Cara, eu vou pegar aqui três diamantes pra mim. Você vai pegar um. Um. Dois. Três. Três. Você tá com três? Não, calma aí. Deixa eu pegar assim. Tô com três. Tô com três, beleza. Você pode fazer uma crafting table? Eu posso. Então faz. Galera, esse momento nós falamos que o vídeo está sendo encerrado. Nossa senhora, é muita, muita sorte, galera. Meu irmão é sortudo mesmo, né? Fazer o quê? Eu já fiz. Agora você tem stick? Eu tenho. Total, beleza. Cara, Eduardo, termina de pegar os ferros. Aí. Cara. Galera. Mas cara, mas antes que tá do mundo, deixa eu guardar a música pra eu não dar o... Uhum. Cara, bora encerrar aqui mesmo. Faz um baúzinho aí pra tudo. Eduardo, eu achei ouro. Bem no momento que eu achei diamante. Galera, agora temos ouro. Cadê o ouro? Ferro. Diamante. Carvão. Aqui, ó. Nossa, pegou o... Um. Quatro. Aqui, ó. Eu preciso de stick. Dá pra fazer que eles têm que pedreiro. Ah, usa... Dardo. Dardo. Dardo, dá um stick. Dardo, dropa seu diamante aí pra me fazer a sua picareta. Ah, tá, beleza. Quero pegar aqui. Faz aí. Duas. Duas e diamante. Eu já fiz a minha, cara. Galera, eu vou entregar pra ele e o vídeo vai acabar, mas deixa o like e... Tá. Não, não, é que eu tô falando calma aí pra... Você não sabe... Galera, e mil desculpas por tantos cortes. É porque, tipo assim... É só ficar chato se a gente ficar... Mineração, tipo... Tão repetitivo. Toda vez só fazendo esse movimento assim, ó, galera. Ó. Que eu vou pegar aqui, ó. Toda vez é só fazendo esse movimento, ó. É chato. Achei uma caverna. Nossa, vamos ver se tem diamante antes que tá. Beleza. Ó, foi muito... É muito golpe de sorte na tampa. Verdade. Caverna. Nossa, se tiver obesidade aqui... Lápis azul, hein? Lápis azul, né? Ferro. Creeper. Creeper. Explode aí, ó. Vou deixar... Deixa ele explodir, tá na água. Nem tirou dano, velho. Cagando. Ó, aranha. Tá explodindo. Ai. Foi mal. Creeper explode, ele vai tirar dano das aranhas. Vem cá, Creeper. Explode. Vai tirar meu também. Ó, nem tirou dano. Nada, não tira, né? Não tira. Tá. Galera, falou e... Olha que muito importante. É claro. É claro que você...